olá pessoal do canal da vovó hoje eu vou fazer um vídeo porque eu fui passear lá em ipanema e aí eu ouvi um comentário de um rapaz é uma moça uma pessoa com um corpo lindo e e aí o rapaz fez o seguinte comentário que pelo cotovelo da pessoa ele sabia que ela era velha e na verdade ela não era velha era apenas um cotovelo maltratado e aí hoje eu vou trazer uma receita que é pra você cuidar do seu cotovelo principalmente se você for uma pessoa como eu já madura e que aí a pele fica ressecada tem algumas senhoras que ficam com o cotovelo escuro e aí a gente trata tanto dos pés das unhas e muitas vezes esquecemos dos cotovelo e aí eu vou para aquela receitinha que eu já fiz um vídeo que é maravilhosa eu quero que vocês olhem a minha pele que hoje quando eu encontro com amigos hoje você tá com a pele bonita aí imaginam que eu estou usando um creme caríssimo e não é é aquela receitinha caseira que eu já passei pra aqui no meu canal então essa receita é o que clara de ovo olha clara de ovo e fermento então eu vou fazer aqui pra você ver como cuidar do seu cotovelo e é só isso que precisa ser feito gente é uma esfoliação semanal para ficar com uma pele bonita renovar as células então no cotovelo assim como no rosto tem gente que usa cremes no rosto creme anti rugas e esquece do cotovelo e aí fica aquele cotovelo escuro descascando então gente a receita receitinha é aquela passa aqui olha no cotovelo deixa secar e aí você lava e passa aquele creme que você usa ou hidratante eu por exemplo uso um creme à noite no rosto e aí eu também uso no meu cotovelo porque ele faz parte do corpo tem gente que esquece aí fica aparecendo que a pessoa fica na janela todo dia com aquele cotovelo escuro sabe e aí você tem que fazer uma esfoliação semanal uma vez por semana você tem que lembrar do seu cotovelo entendeu deixa secar então depois que você deixou secar uns 5 a 10 minutinhos pronto lava você vai lavar bem com água corrente eu estou fazendo aqui para você ver que ele essa receita faz uma esfoliação você pode ver aqui na toalha o que acontece depois disso depois de lavado você vai passar o hidratante o hidratante que você usa se você quiser de dia você vai usar um protetor solar é isso aí gente dá um like no canal se inscreva no canal da vovó até lá e aí e aí